Galera, chegou a hora da gente falar de uma das duplas de dragões mais misteriosas e fascinantes do universo de Game of Thrones e de House of the Dragon. No vídeo de hoje eu vou falar da história completa do Carnibal e do Chip Steeler, dois dragões incríveis que ainda vão dar o que falar aí na série. A história de cada um não é assim tão longa quanto a do Vermito ou da Veigar, por exemplo. Por isso hoje, pessoal, eu trouxe esse combo no vídeo, afinal seria uma pena não trazer a história completa deles que é tão rica e impressionante. Já senta o seu like aí embaixo pra ajudar o canal, confere também aí a sua inscrição no voo do dragão e bora pro vídeo. Galera, hoje eu tenho uma novidade incrível pra vocês. Apresento o Propo Marvel Spray, edição limitada de House of the Dragon desenvolvida pela Apes Flora. Se ainda não conhece, esse é um spray de própolis perfeito pra aliviar as dores e combater inflamações na garganta. Pois além dele ter ação antisséptica, ele conta também com outras plantas na composição que tem uma ação anti-inflamatória poderosíssima. Como Malva e Equalipto. E pra comemorar a segunda temporada de House of the Dragon, a Apes Flora lançou o Propo Malva Spray em uma edição especial, limitada, incrível e inspirada na série. O produto é tão poderoso e tem um sabor tão marcante que vocês vão sentir praticamente um Dracarys na sua garganta. Não dá pra ficar assim, né? Então assim que acabar o vídeo, clique no link na descrição e coloque o cupom VOODODRAGÃO30 exclusivo aqui pra vocês que assistem o canal. Esse cupom garante 30% de desconto na compra do Propo Malva Spray. Corram lá e aproveitem porque vocês já sabem, né? A dança aos dragões já começou e o inverno também. A história desses dois dragões em um primeiro momento, pessoal, parece não estar relacionada. No entanto, eles têm uma coisa em comum. São, pelo menos até o começo da dança aos dragões, dragões selvagens. Isso significa, galera, que até o momento da guerra, esses dragões nunca haviam sido montados antes. Diferente, por exemplo, da Veigar, do Vermithor e Carax, que são dragões domesticados pelos Targaryen. Ou seja, criados sobre o domínio e o cuidado dos Targaryens. Já o Chip Schiller e Canibal nasceram livres e vieram soltos pelos céus de oestros em maior parte da sua vida, nunca possuindo nenhum montador. Chip Schiller, em português roubo-ovelha ou ladrão de ovelhas, recebeu esse nome devido ao seu hábito de caçar ovelhas lá em Pedra do Dragão pra se alimentar. Também deriva a marca nas redondezas. Enquanto o Canibal tinha o estranho hábito de se alimentar da carcaça de dragões mortos. Assim como também atacava ninhos de pedra do dragão pra se saciar com os filhotes recém-nascidos e também os ovos de dragão. Evitando, dessa forma, que mais dragões selvagens como esse nascessem na natureza. Apesar disso, tanto o Chip Schiller ou o Canibal eram um dos dragões mais velhos e tão fortes e tão grandes quanto a Veigar ou Carax nos livros. O nascimento do Chip Schiller aconteceu por volta do ano de 35 depois da conquista. O ovo dele eclodiu de uma ninhada de ovos que foi deixada próxima a um monte do dragão, que é o vulcão em atividade moderada que existe ali em Dragonstone. Lembrando, galera, que essa é uma estimativa que os maestres fizeram com base no seu tamanho e nas primeiras vezes que o Chip Schiller foi avistado. Visto que ninguém estava lá pra presenciar o seu ovo chocando. O Chip Schiller, ou roubo-ovelhas, como é seu nome traduzido, era conhecido por ser um dragão relativamente feio. Ele tinha escamas de cor marrom que lembram a lama e a sujeira, de acordo com aqueles que o viram. Ele vivia, desde então, em seu covil próximo a um monte do dragão. Porém, era frequentemente também avistado em Deriva Marca e até as margens do rio Wender, que fica logo ao sul de Porto Real. Já as origens do canibal, galera, são extremamente polêmicas. E mesmo nos livros não se sabe ao certo o ano de quando o dragão nasceu. Alguns dizem que o canibal veio até mesmo da antiga valia e virou um dragão relativamente desenvolvido em Westeros. Isso o tornaria, pessoal, um dos dragões mais velhos, mais velhos até mesmo que o próprio Balerion. Terror Negro. No entanto, essa hipótese é totalmente descartada pelos mestres que estudam dragões e que observaram que o canibal era muito menor que o terror negro, o que não faria sentido. Apesar de tudo, alguns especulam que na realidade o canibal seria de uma raça de dragões diferente e, portanto, não cresceria tanto apesar de ser tão velho. Isso explicaria também o seu hábito curioso e exótico de comer outros dragões, o fato que deu ele a esse nome. A aparência de canibal era descrita como tenebrosa e aterrorizante. O dragão possuía escamas escuras e negras que lembravam carvão e os seus olhos eram profundos na cor verde-limão, que chegava a brilhar no escuro mesmo à noite. O fato do canibal e do chipstiller ficarem afastados e serem selvagens fez com que ninguém tentasse reivindicá-lo até o momento da dança. Dessa forma, eles ficaram cada vez mais receosos e desacostumados com a presença de humanos. No entanto, nunca os atacavam se os mesmos mantivessem uma longa distância. A paz e a solidão do canibal acabaram com o início da dança dos dragões no ano de 129 depois da conquista. Depois que o rei Visteria e Targaryen morrem, o Aegon Targaryen e a Rhaenyra começam a sua disputa pelo domínio de Westeros e o Trono de Ferro. Acontece, galera, que como vocês já devem ter visto na própria série, os verdes têm o maior dragão de todos, a Veigar, além da Sunfire, Tessarion e Dreamfire. Enquanto os negros têm mais dragões, porém são relativamente menores. Apesar de tudo, Dragonstone e as terras ao redor das ilhas estavam cheias de dragões grandes e poderosos que até o momento não tinham montador. E a série Ocelário, então, dá início à busca pela semente de dragão. São possíveis montadores que tinham alguma coisa de sangue valeriano para montar as bestas e juntar suas forças aos exércitos negros. Inicialmente, Vermitor, Asa Prata e C. Smoke foram os primeiros a serem desafiados pela semente. Porém, quase ninguém tinha coragem e a bravura de chegar próximo de Chip Schiller e o tenebroso canibal. E se alguém teve, muito provavelmente ele não tenha conseguido voltar vivo para contar a história. É dito, inclusive, que misteriosamente o covil de canibal foi avistado repleto de ossos, de ovos de dragão e até ossadas humanas. No entanto, tudo mudou o pessoal quando o tal de Silver Dennis, ou Dennis mesmo, o prateado, apareceu na história. Silver Dennis afirmava que era um bastardo e ninguém menos que Maegor, o Cruel, o rei antecessor ao Jhaerys I. Isso foi extremamente contestado, visto que Maegor havia falecido há quase 100 anos e não tinha deixado nenhum ordeiro, provavelmente por causa da sua infertilidade. O que ninguém contestava era a origem valeriana do Dennis, que possuía cabelos platinados, quase brancos e olhos roxos. É muito provável, sim, que o Dennis fosse algum bastardo de algum Targaryen, porém, possivelmente de um Targaryen mais recente. Quando a semeadura começou, o Silver Dennis foi até o Monte do Dragão, onde ficou alguns dias procurando por Chip Schiller. Quando o dragão apareceu, Dennis tentou se aproximar da besta de forma rápida e ágil, pensando que se fosse veloz o suficiente, o dragão de lama não seria capaz de atacá-lo. Os planos de Dennis, no entanto, assustaram ainda mais o Chip Schiller, que acabou capturando o aspirante amontador, arrancando um de seus braços. Os seus filhos tentaram socorrer, no entanto, o cheiro de sangue atiçou os instintos de Carnibal, que apareceu imediatamente. Carnibal expulsou o Chip Schiller, que não o quis enfrentar em duelo. Quando o dragão de lama foi embora, o Carnibal devorou o Dennis e todos os seus filhos que acompanhavam na jornada. E bem, só sabemos disso devido ao corpo do Dennis e dos seus filhos, que foi encontrado alguns dias depois por pescadores que o viram em Dragonstone. Apesar de ser considerado mais dócil e menos feroz que Carnibal, ainda assim, Chip Schiller foi o dragão que mais matou candidatos que tentaram montá-lo em toda a semeadura. Matando mais que Vermitor, Asa Prata e Sea Smoke juntos. Sea Smoke logo mais foi domado por Adam Velaryon, que posteriormente foi legitimado por Corys recebendo o nome de Velaryon, assim como seu irmão Alien. Adam então convenceu que Alien deveria tentar montar algum dragão, visto que eles compartilhavam no mesmo sangue. Alien inicialmente não gostou nada da ideia, porém se sentiu na obrigação de trazer mais um dragão pro lado dos negros. Como era comprovadamente um valyriano, Alien foi então com Adam e Sea Smoke, primeiramente atrás de Fantasma Cinzento, que é outro dragão selvagem que era raramente visto. Alguns imaginavam que o Fantasma Cinzento tinha até morrido devido a sua reclusão. No final das contas, não foi nenhuma surpresa que Adam e Alien não conseguiram achar o Fantasma. E depois disso, logo foram atrás de Chip Schiller, que era bem mais fácil de ser encontrado, porém muito mais mortal. Chip Schiller estava em uma caverna profunda e escura atrás do Monte do Dragão, do lado oposto do castelo de Dragonstone. Alien tentou ser cauteloso e lento, porém não teve outra. O Dragão de Lama ficou furioso e expulsou Alien com sua fúria em forma de labaredas de fogo. Alien saiu correndo com seu manto em chamas e apenas se esmoou e conseguiu impedir que Chip Schiller saísse do covil para atacar seu irmão e matá-lo de uma vez. Chip Schiller estava isolado e sem montador, até que um dia tudo mudou, devido a uma esperta e inteligente menina chamada Nittles. Nittles era uma garota bem pequena, magra, de pele morena, com cabelos pretos e olhos castanhos e tinha os dentes e nariz torto. Até onde sabemos, ela era uma bastarda, filha de uma prostituta que viveu em Space Tau e Hulu, cidades que são próximas de Deriva Marca. Quando a semeadura começou, a pequena garota, sabendo da fama de Chip Schiller, conseguiu algumas ovelhas, no qual deixava próxima o covil do Dragão de Lama todas as manhãs. Aos poucos, Chip Schiller se acostumou com o presente de Nittles, até que deixou a menina montá-lo. Todos ficaram impressionados, pois a menina não tinha qualquer feição ou traço vaniliano. No final das contas, isso pouco importa. Rhaenyra Targaryen nomeou Nittles como sua cavaleira e não demorou muito para que ela demonstrasse a sua lealdade. Quando Rhaenyra enviou seus filhos, Aegon e Viserys, além do Mar Estreito, a sua embarcação foi atacada pela Triarquia, agora aliada aos Verdes. Viserys, o filho mais novo da Rhaenyra, foi capturado e então a frota Velaryon foi a embate com as forças dos Verdes. Rhaenyra enviou todos seus cavaleiros de dragão, incluindo Nittles, que bravamente lutou a Batalha da Guela, como ficou conhecida, do lado de Vermith, Tureza Prata, Seysmoke e Vermark. Infelizmente, o príncipe de Aceres e seu dragão acabaram morrendo nesse conflito, o que deixou Nittles extremamente triste. O próximo passo de Rhaenyra, agora com mais dragões e mais forte, foi tomar a capital, Porto Real, e sentar no Trono de Ferro. Daemon e Rhaenyra então voaram até Kingsland com seus dragões e foram escoltados por suas sementes. Chip Steedra e Nittles ficaram vigiando a cidade ao pousar na Colina de Rhaenyra, para garantir que estava tudo certo para que Rhaenyra se sentasse no Trono de Ferro. Enquanto isso, lá em Dragonstone, foi descoberto que o fantasma cinzento havia sido morto de uma maneira misteriosa ao encontrarem a carcaça do dragão nos campos ao redor de Dragonstone. Muitos acabaram pensando que Cannibal havia atacado e chegaram a propor planos para matar o dragão. Posteriormente, foi descoberto por Baila Targaryen e Mondenser, que na realidade, quem havia matado o fantasma cinzento da Sunfire, que era o dragão de Aegon II, que havia fugido de Pouso das Gralhas após conseguir voar novamente. Pouco tempo depois, o príncipe Aemon Targaryen, enfurecido, começou a queimar as terras fluviais ao saber que havia sido enganado por Daemon, que deixou o Harrenhal vazia para tomar Porto Real. Daemon então foi atrás de Aemon, porém pediu a ajuda de Nittles com Chip Steedra, visto que acreditava que o Carax não seria capaz de vencer a velhota. No entanto, a busca demorou dias e dias, e Daemon e Nittles acabaram passando muito tempo juntos. Em Porto Real, Rhaenyra havia descoberto que havia sido traída por duas de suas sementes de dragão, que detinham os dragões mais fortes. Alimentada por rumores vindos da boca de Missária, que dizia que Nittles era agora amante de Daemon, Rhaenyra declarou a montadora de Chip Steedra de traidora, assim como as outras sementes. Ao saber disso, Daemon orientou Nittles que escapasse com Chip Steedra para bem longe. É dito que o príncipe de Westeros a ajudou a arrumar a cela do dragão de Nittles por uma última vez, enquanto ela voltava de buscar um carneiro para alimentar a sua fera. Quando Nittles voou com Chip Steedra para longe, é dito que o Carax soltou um grito que quebrou todas as janelas de Maidenpool. Nittles e Chip Steedra desapareceram por tempo, até que meses e meses depois começaram rumores de que ela havia se escondido com seu dragão de lama pelo vale, mais especificamente nas montanhas da lua. O rei Aegon III então enviou um tal de Robert Holm com centenas de homens atrás de Nittles e seu dragão. O tempo passou e eles acabaram encontrando Nittles, Chip Steedra e também a fúria do seu dragão. Semanas depois, em uma caverna nas montanhas da lua, Chip Steedra furioso queimou quase todos os homens do Sr. Robert e poucos voltaram para contar a história. Após isso, oficialmente Nittles e Chip Steedra nunca mais foram vistos. Existiram apenas rumores e lendas entre os clãs da montanha, que surgiu décadas mais tarde uma tal de bruxa de fogo, que junto com seu dragão mantinha rituais nas tribos entre os homens. É dito que os homens desses clãs só eram considerados homens de verdade após enfrentar o fogo do seu dragão, e que ela era adorada com presentes e mordomias entre eles. Assim como Chip Steedra, Canibal eventualmente foi visto por pescadores e plebeus ao redor de Dragonstone, porém após alguns anos desapareceu para sempre, se tornando um dos únicos dragões que sobreviveu à dança dos dragões. E bem galera, se você curtiu esse vídeo, confere a história completa agora da Veigar, ou fica então com um vídeo onde eu falo sobre os maiores zuelos entre dragões do universo de Game of Thrones. Por hoje era isso pessoal, valeu e fui!